Para você escolher uma faca ou um canivete, primeiro você tem que prestar atenção qual que é a diferença entre uma faca e um canivete. Em geral, uma faca é uma lâmina só com o cabo. O canivete, a sua lâmina, ela fecha junto com o cabo. Existem diversos modelos de faca e diversos modelos de canivete. O que você tem que prestar atenção é qual que é o modelo da faca que você quer. Existem facas de sobrevivência como essa daqui, que tem uma lâmina muito grande, tem uma serrilha para que você possa sobreviver em algum perrengue na trilha. E tem essa faca aqui, que é pequenininha, para que você possa usar ela em uma peça submarina. O que existe também é o seu canivete. Existem vários modelos de canivete. Os mais populares são que você só contém uma lâmina e o cabo. Na escolha do seu canivete é prestar atenção na sua lâmina. Se o fio de corte da sua lâmina é em toda a extensão do seu canivete, ou se é em uma parte do canivete e outro é serrilhado. Esse modelo que é serrilhado, você pode cortar uma corda, cortar alguma coisa em uma emergência. E a lâmina é bem afiada. Existem outros modelos, como o canivete suíço, que ficou famoso por, além de conter a lâmina, conter outros tipos de acessórios que cada um tem a sua função. Considerada uma evolução do canivete suíço, é o seu multi-ferramenta. Na verdade, são várias ferramentas que contém uma lâmina de canivete. Ela não é exatamente um canivete. Na hora de você escolher, saiba bem aonde você vai necessitar aquela lâmina. Quanto mais versátil, mais longa a vida vai ter do seu canivete. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.